Fala aí meus queridos, como vocês estão? Hoje eu quero falar de uma teoria muito louca na Elder Ring Que eu achei interessante, que é uma teoria que vai funcionar talvez pra DLC também E ela é uma daquelas teoria que é meio maluca, mas que por ser meio fora da casinha Ela pode ser verdadeira, sabe? Porque seria uma das teorias que o pessoal fala Nossa, a gente nunca pensou nisso Vamos comentar sobre ela Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E vir comigo pro vídeo Então, essa teoria começou com o Team Dignity Que é um canal ali que ele falou que Miquela é a Melina E essa teoria é basicamente isso Falando que Miquela é uma versão, Melina é uma versão de Miquela Como se fosse uma espécie de fragmento ou algo do tipo E como a gente vai explorar a Miquela na DLC A gente pode ter um pouco disso sendo revelado lá Vamos comentar um pouco sobre isso Eu vou falar alguns pontos dele aqui Eu vou rebater alguns outros Mas também eu vou adicionar outros pontos Que podem até fazer sentido aí no sentido de lore que ele não abordou Então, né? Vamos começar aqui com os primeiros pontos deles Que pra mim são os mais fortes e são os mais interessantes Começando com a espada de Santrina Que diz que Santrina é uma figura enigmática Alguns falam que é uma jovem garota Outros falam que é um garoto A única certeza é que a aparência é tão repentina quanto o seu desaparecimento Então, essa espada aqui de Santrina Fala que a gente tem esse fato de que alguns acham que Miquela é homem Outros podem ser mulher A gente fica nessa dúvida em questão de que pode ser do personagem em si De ser uma criatura mais andrógina Que realmente não se sabe se é homem ou mulher Mas a gente pode ter algo mais que sendo Miquela a parte masculina E Melina a parte feminina Mas calma aí, vamos lá Outra coisa que a gente tem é a tocha de Santrina Que é a tocha que a gente tem ali no jogo E ela tem uma imagem ali na tocha Que é pertencente à Santrina Como se fosse a imagem de Santrina E se você for olhar essa imagem Realmente parece muito o rosto da Melina também Quando ela tá com aquela capa ali A gente nota uma estranha semelhança E se você observar bem Abaixo do olho esquerdo Existem uns riscozinhos ali Que é exatamente a mesma posição que a gente tem Aquele desenho que a gente não sabe muito bem o que é No rosto da Melina Então, essa figura realmente parece muito Melina Com exceção de que existe um terceiro olho ali Que o autor dessa teoria fala Que pode estar relacionado com aquele olho dela De uma cor diferente No final do Friends and Flame Como se fosse um olho que ela oculta e utiliza Ali de uma outra forma Que não é explicada pra gente Mas visualmente isso aqui parece até que bastante, vai Outra coisa que pra mim faz até bastante sentido É que se você for parar pra pensar A gente nunca sequer viu o rosto de Miquela A gente não sabe como é Miquela Todas as vezes que aparece Ou é de costa como na capa da DLC Ou ela tá sendo carregada ali por Margaret E simplesmente a gente não tem o rosto Não aparece o rosto de Miquela Em nenhum momento do game Porque, né? Pode ser que se aparecesse A gente fala É igual, é a mesma pessoa E por isso eles esconderam Então esse aí é um outro ponto Dessa teoria meio doida aí Outro ponto apontado pelo autor São em questão aos poderes de Melina A gente consegue notar duas coisas O primeiro Que quando ela vai ali, né? Te mandar pra Farhan Azula, por exemplo Ela encosta na sua mão E te coloca pra dormir A gente sabe que Santrina, né? Ela tem uma relação com o sono Como se fosse uma espécie de divindade do sono ali E todas as coisas relacionadas a Santrina É pra dar sono nos inimigos E a Melina tem o poder de simplesmente te desacordar Tocando em você E te teleportar pra um outro lugar O que poderia talvez ser algo referente a essa personagem Outra pequena coisa que nós temos aí É o fato dela poder te transportar pra uma outra realidade E aqui vem um paralelo com a DLC Porque é dito que a gente vai acessar a DLC pela sala Ali da Boss Fight do Mogwin Que é onde a gente tem o casulo de Miquela E o que tudo indica a gente vai encostar na mão de Miquela E a gente vai ser transportado pra DLC Que está escondida sob um véu Uma área escondida das terras intermédias sob um véu E a gente tem basicamente o mesmo paralelo com a mesa redonda Onde ela te convida pra lá E você é levado pra aquele local Que também é uma réplica de um local que existe no jogo Mas como se tivesse um outro plano Ele tá fora do plano comum ali E aquilo ali é um local que foi criado de alguma forma né E Melina tem o poder de transportar pra lá Então esses aqui são alguns pontos relacionados ao fato dela ser a mesma pessoa Também temos o Torrent Que a gente sabe que o Torrent pertencia a Melina E a Melina que tá montada no Torrent ali no início Depois ela te entrega o Torrent pra você Na descrição ali do apito do Torrent Fala que é um negócio feito de ouro e tal E a gente sabe que Miquela tem relação com aquele ouro puro Que é o que serve pra poder espantar os outros deuses e tal Há essa busca de Miquela pelo ouro E a gente vê pela própria imagem da DLC Que Miquela está montada no cavalo Que é o Torrent Ou seja, a gente tem ali Torrent como já pertenciente a Miquela Em algum momento Ele já pertenceu àquele personagem E agora está com Melina Porque Melina tem alguma ligação aí direta com Miquela Inclusive, né Quando a gente vai pegar ali o sino com a Rani Ela fala que, ah, você estava ali andando no corcel E a pessoa, a última pessoa, né A antiga dona dele Pediu pra te entregar isso, né E ela te entrega o sino E ela pode estar se referindo ao próprio Miquela Que deixou esse sino com ela Antes de partir ali Provavelmente pra Rally 3 Porque se a Melina consegue te entregar Ali o cavalo, né Você poderia muito bem Ter ali os sinos de invocar espírito Com a Melina também Porque diabos ela ia confiar o sino a Rani Ela poderia falar Procure a bruxa, não sei o que Pra ela te entregar o sino Em nenhum momento a Melina fala isso Então a Rani vê a gente andando nesse cavalo E aí dá o sino Porque foi como se Miquela tivesse falado pra ela Quando você encontrar alguém ali Com esse corcel Você entrega isso aqui Então assim, não há uma ligação com Melina e a Rani Que inclusive era uma teoria que o pessoal acha que elas são a mesma pessoa E pode ser totalmente o oposto do que a gente tá pensando Existem alguns outros pontos do autor Que eu já acho que é um pouquinho mais viagem Que ele fala sobre, por exemplo, as borboletas E uma das borboletas pertence à Melina E porque a Melina, né Tem a pele queimada e tal E ela coloca fogo ali pra pegar Queimar a árvore, por exemplo Mas pra mim essa borboleta tem muito mais a ver com o Mesmer Que é o próprio executor ali Que tem poderes de fogo E eu vou falar um pouquinho depois dos combates Da Melina lutando E os poderes dela não tem nada a ver com fogo Então acho que não tem muito a ver Ele também menciona da forma Que a Melina tá sentada no corcel ali no cavalo E a Miquela também senta do mesmo jeito Só que esse é um jeito de donzelas sentarem Então também tem esse outro ponto Mesmo que talvez essa versão de Miquela seja masculina Ainda assim há aquela confusão entre ser masculino e feminino Então eles sentam, ambos sentam, né De uma forma bem parecida com o Damos Então não tem muito, assim, teoria aqui Não tem muito a ver, né Mas, vamos lá Tem algumas outras coisas que corroboram pra mim Que aqui, né, sou eu que tô falando agora Tá, e que pode implementar um pouquinho nessa teoria Mas depois também vamos falar de coisas que não tem nada a ver A gente vai, né, colocar todas essas coisas na mesa A primeira coisa é que a Melina, em uma das conversas Ela fala que nasceu nos pés da Térvore Onde a mãe dela, Marika Deu o destino dela e o que ela precisava fazer E ela também comenta, né É, sobre Bok em um momento Que é um NPC Ela fala sobre o Bok e a mãe dele e tal E ela fala Nascer de uma mãe Significa ter que se comportar desse jeito Dando a entender que Melina Não nasceu de uma mãe Ela nasceu nos pés da Térvore E ela considera Marika sua mãe Isso não quer dizer que ela veio de Marika, tá Inclusive, né Se a gente for ver o Guido é um ofenir Que ele conhece quase tudo Em nenhum momento ele menciona a Melina A Melina não é mencionada Ela é bem desconhecida Então, eu tenho uma teoria aqui sobre isso, inclusive Se a gente for perceber A Melina, ela é meio que um espírito, né Ela mesmo fala Que ela tem ali um destino dado pela mãe dela Muito tempo atrás Que é a razão que ela ainda vive Queimada e sem corpo Então, ela é uma forma de alma também Estilahane, tá Então, a Melina, ela é um espírito Então, isso vem minha teoria de que em algum momento Talvez, quando o Miquela nasceu Ele foi dividido em espírito E aí, nasceu Melina E por isso, pode ser o motivo Do porquê Miquela é tão fragilizado assim Porque teve uma parte do seu corpo arrancada Isso, inclusive, é um paralelo meio Adão e Eva pra mim, né Mas, a gente pode ter essa divisão aí De personagens Sendo a mesma pessoa E a própria Marika fez isso Tanto que ela fala que ela nasceu aos pés da Térvore O que não mostra que foi um nascimento comum Então, pode ser que realmente houve uma divisão aqui E por último, a gente tem o moveset da Melina Se você não sabe, você pode invocar a Melina pra lutar Contra o Morgoth lá na Leidel E ela vai te auxiliar Ela tem algumas peculiaridades O primeiro é que ela tem movimento igual das Numens São as Black Knives, né Que trouxeram aí a morte de Godwin E que roubaram a runa da morte, né E quem também é Numen é a própria Marika Marika, ela também é uma Numen Só que os golpes da Melina que ela usa São golpes ali orientados à Térvore Se você for ver a cor, né Da cor daquela dourada da Térvore E até algumas habilidades que ela usa Igual da Elden Beast, por exemplo Que sumou naquela Térvore Então, ela tem uma ligação direta com a Térvore Estilos de magia da Térvore Que, inclusive, é muito parecido Com o que Mikla teve Mikla presenteou o Radagon Com diversos ensinamentos da Térvore ali Que ele achava que era uma forma Que ele poderia curar a própria Malenia, né Mas ele viu que não era o suficiente Por isso que ele abandonou ali os conhecimentos da Térvore E a menina, ela usa isso daí Então ela pode ter sido treinada por Marika No estilo de luta Mas utilizando os conhecimentos da Térvore Que ela tinha tanto de afinidade Por já estar naquele local E por próprio Mikla ter afinidade também Com esse tipo de magia Já que ambos são ali Como se fossem iguais Irmãos ou a mesma pessoa Eles simplesmente ali Teriam a mesma afinidade, né O mesmo tipo de poder Enfim É mais ou menos isso a teoria Esse final eu implementei Com algumas coisas Que dá um pouco mais de embasamento Até pra ela Os visuais dos personagens A história O fato Da moveset da Melina Realmente são coisas que fazem sentido Outras coisas, entretanto Podem ter sido até um pouco forçadas Na minha opinião Podem não ter nada a ver A gente pode estar aqui criando realmente Preenchendo espaços com coisas Que fazem sentido pra nossa cabeça Mas às vezes não tem a ver Outra coisa que eu comentei aqui É o fato dela ter um poder De se transportar Pra uma outra dimensão Como seria ali a mesa redonda Só que isso aqui É uma função que as donzelas fazem As outras pessoas que estão aqui Eles foram guiados por damas Por isso que eles chegaram ali Então não faz sentido Ser um poder exclusivo De Mikla Ou nada do tipo, né Então é outra coisa Que não faz tanto sentido nessa teoria De fato, a Melina é uma figura Muito misteriosa Temos a ligação do Torrent com ela Torrent com Mikla Mas a gente pode ter coisas ali Relacionadas à DLC Que não tem muito a ver Com ela, né Algumas coisas Como, por exemplo O Miyazaki falou Que a gente não vai ter Coisas relacionadas À NPCs Que vão afetar Na história principal Ele falou isso em entrevista Então Pode ser que isso não aconteça A gente não ter nenhum tipo De interação com a Melina Na DLC Porque se acontecer algo Com ela na DLC E a gente pode acessar a DLC A partir de quase qualquer momento Do jogo A gente não vai ter ali A Lore com a Melina Se acontecer alguma coisa com ela Vão ter discrepâncias na história Eles vão ter que alterar Talvez se você fizer a DLC primeiro Alterar algumas coisas Na campanha principal E isso não vai fazer sentido O próprio Miyazaki Falou que isso não vai acontecer Então ele mesmo fala Ali que a gente não vai ter Tipo Diretamente NPCs de fora Ali dentro Né Que vão Que já existem lá fora Aqui dentro da DLC Porque isso pode Bagunçar a história Ele não quer fazer isso Tá Mas nada impede A gente ter isso em Lore Contando né Ah Melina é isso Melina é aquilo E ela continua do nosso lado ali Ela pode talvez Desbloquear algum diálogo Ou alguma coisa Que ele também falou Que não vai ter Então eu acho que Isso é improvável Mas que conte a história dela Então assim É uma teoria Eu acho que pode fazer sentido Mas ao mesmo tempo Eu acho que Cara Pode não ser também A gente tem tantas outras coisas É É